O que é o Orçamento do Estado para 2023? Na sequência da sua promulgação, pela sua Excelência, o Sr. Apresentado da República. Quero desejar votos de festas felizes e de um próspero ano novo a este povo resiliente e lutador, um povo que confia em si próprio, mas também confia no futuro desta grande nação, que ao mesmo tempo também é uma nação diaspórica. Quero desejar festas felizes e um próspero ano novo a todos os cavordianos que estão nas ilhas, mas também que estão nos vários cantos do mundo. Desejo votos de muita paz e de muita solidariedade ao mundo inteiro e, sobretudo, àqueles que sofrem por falta de paz. Façamos deste mundo em 2023 um mundo de paz e de muita paz e um mundo de confiança e de muita confiança. Temos hoje boas novas. Daria até que uma prenda para toda a nação cavordiana. Mas isto resulta do esforço e do trabalho de toda uma nação, incluindo os órgãos de soberania. O PIB registrou, em termos homólogos, um aumento de cerca de 17%, 17% em volume, no terceiro trimestre de 2022, segundo a informação do Instituto Nacional de Estatísticas. Com estes dados, a economia vai crescer este ano com elevada probabilidade acima dos 10%. As nossas provisões últimas apontam entre 10% e 15% e, eventualmente, o mais seguro é situar-se nos 12%. Acho que é um bom tónico para os pessimistas, para demonstrar que é possível colocar o país a crescer na proximidade dos dois istos. Isto é prova da nossa ambição. Mas também é nossa obrigação, enquanto líderes deste país, confiar, promover a confiança e irradiar a confiança. As nossas ações e decisões devem inspirar outros a sonhar mais, a aprender mais e a fazer mais. Só é líder quem confiar e quem irradiar a confiança. Não se trata de otimismo, mas sim de confiança. E temos razões para confiar. As nossas previsões são feitas por técnicos reputados cavordianos. E somos orgulhosos disto. Num trabalho estreito com as instituições internacionais. E, pelo que sabemos, o governo é o único órgão de soberania que apresenta os sinais macroeconómicos. É o único órgão de soberania que apresenta os sinais macroeconómicos. Numa interligação com as instituições internacionais e com as demais instituições nacionais. E temos acertado. Os nossos técnicos são cavordianos. E são bons. E temos para ser desqualificados. Portanto, é primaturo qualquer avaliação prévia antes das coisas acontecerem. Vamos avaliar no final do ano. Todos os riscos do orçamento são e foram calculados. Constam do anexo ao orçamento. Nós cativamos 20% da despesa. Há bem início. Temos uma comissão de coordenação em matéria de riscos orçamentais. Criar nos termos da lei. E vamos pôr a funcionar o portal da transparência para que o orçamento possa ser executado, com transparência possa ser seguido e possa ser gerido. Agora, a concentração máxima é no trabalho duro e na promoção da confiança. Por isso, o governo congratula-se com a aprovação do Orçamento do Estado para 2023. O orçamento que este governo apresentou ao Parlamento, nos termos constitucionais, onde foi intensa e suficientemente discutido, nos termos do artigo 94 da Constituição da República. O orçamento foi discutido, foi aprovado, e agora veio a ser promulgado, pela sua excelência, o Sr. Presidente da República, também nos termos constitucionais. E nós estamos contentes e reconhecemos que todos os órgãos de soberania funcionaram nos termos constitucionais para a aprovação do orçamento. E é nesse quadro constitucional e ilegal que os partidos políticos foram ouvidos durante o mês de setembro, tendo o governo disponibilizado todo o tempo necessário para o efeito, e ouvimos também nesse quadro duas vezes o Conselho de Constituição Social, nos dias 17 e 30 de setembro. Ouvimos também o setor empresarial privado, no dia 21 de setembro. Ouvimos os sindicatos, no dia 27 de setembro. E ouvimos as câmaras municipais, todas elas no dia 31 de agosto. Cumpriu-se a Constituição, neste processo de aprovação do orçamento, e a cooperação estratégica entre os diferentes órgãos do sistema político também funcionou. Agora é tempo de executar o orçamento. Por isso, importa pôr a funcionar o Conselho Económico, Social e Ambiental, nos termos constitucionais, da responsabilidade do Parlamento e dos partidos políticos. O governo está a preparar uma proposta de acordo estratégico com os parceiros sociais. e nos próximos dias apresentaremos a versão final do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de 2026, onde todos, mas todos, tiveram a oportunidade de participar e vamos apresentar a versão final ao público. Mais do que pactos de regime, precisamos que os mecanismos de consulta, de diálogo e de concertação, no quadro constitucional, funcionem bem a todo o tempo. Este deve ser o nosso foco. Devemos estar concentrados nisso durante o ano de 2023. O orçamento de estar para 2023, infelizmente, acontece ainda num contexto de crise mundial. Aos graves impactos sanitários e económicos e sociais da pandemia, veem juntar-se os graves e maléficos impactos económicos e sociais provocados por esta guerra injusta, desnecessária e inoportuna na Ucrânia que resulta da invasão deste país pela Rússia. A crise climática tem sido uma constante que se agrava anualmente e que afeta o planeta Terra, países, pessoas concretas, mas também o futuro da nossa humanidade. Desde 2017, as políticas públicas dos orçamentos do Estado têm sido fortemente condicionadas pelas crises, colocando prioridades em mitigação de secas severas e resiliência do setor agrário, segurança e proteção sanitária, proteção das empresas do emprego e do rendimento para fazer face aos impactos da pandemia da Covid-19 e, muito importante, medida de estabilização de preços da energia e de produtos alimentares para mitigar os impactos da inflação provocados pela guerra na Ucrânia. Investimos, temos estado a investir com um envelope de cerca de 8 milhões de contos. Já estão comprometidos nessa agenda cerca de 5 milhões de contos, são 50 milhões de euros, representam 6% do orçamento só para a mitigação dos impactos provocados por esta guerra na Ucrânia. Isso é prova da nossa ambição, do nosso compromisso com os mais pobres, mas também do nosso engajamento para garantir um clima social em Cabo Verde, que seja propiciadora da dignidade de vida para a pessoa humana, mas também de um bom clima para o investimento e para a confiança em Cabo Verde. é internacionalmente reconhecida a boa gestão que Cabo Verde tem feito das crises, adotando medidas atempadas, acertivas e com impacto nas pessoas e nas empresas. Os Cabo Verde também reconhecem isso. Não fica mal a ninguém reconhecer o esforço dos Cabo Verde, mas também do governo nesta grande e difícil empreitada. Todo este esforço enorme para enfrentar as crises obrigou-o a focar prioridades em medidas de emergência sanitárias, económicas e sociais, mas também realizar a voltar de despesas extraordinárias. Como aconteceu em vários países do mundo, Cabo Verde também registrou em 2020 uma forte contração económica, um aumento da pobreza relativa, mas também um aumento da dívida pública, foi um aumento inevitável para permitir que o país tenha meios para gerir as crises, as contingências imprevisíveis que aconteceram desde 2020. Mas graças às medidas do governo, à resiliência das empresas e dos cidadãos, à confiança externa no país e à retoma da economia mundial, voltamos a crescer em 2021, 7%, e este ano, em 2022, estamos a crescer seguramente a dois dígitos e nós temos de, não obstante os riscos que vêm do lado externo, temos de manter a confiança em como seremos capazes de continuar a manter a trajetória de crescimento da economia cavaleana. Retomamos o crescimento económico, sim, mas com um nível de inflação elevado. Durante muitos anos, Cabo Verde restou uma inflação inferior a 2%. É isto também que está a acontecer a nível mundial, às tendências de aumento, nos Estados Unidos, na Europa e em todos os demais países, à escala global. com taxas de inflação de há 40 anos. É neste contexto difícil e imprevisível, marcado pelos impactos da guerra na Ucrânia, que o ano de 2023 se desenha como um ano desafiante para todo o mundo e, obviamente, seguramente, para Cabo Verde. Temos de ser confiantes, temos de promover a confiança, temos de também ser cautelosos e prudentes na gestão dos riscos que advêm, seja de fontes externas, como também no plano interno. Então, o orçamento de Estado para 2023, que agora nós estamos a apresentar os principais pilares na sequência da promulgação, está neste exato contexto. Não se limita apenas às ericrises. É um orçamento orientado para a aceleração da retomia económica, para o desenvolvimento social, mas também para o aumento da resiliência e para a sustentabilidade económica, social e ambiental de Cabo Verde. É um orçamento, sim, reformista, sem margens para dúvidas, que aposta na atração digital, na economia circular, na nossa diáspora, mas também aposta na eliminação da pobreza extrema e na melhoria do nível de serviço no que tange às conectividades e aos transportes. É um orçamento reformista, sim, mas mantendo a preocupação com a estabilidade macroeconómica e macrofiscal. É, em contexto de crise, que este orçamento aumenta o salário mínimo nacional de 13 para 14 mil, atualiza os salários da emissão pública dos pensionistas do NPS entre 1 a 3,5%, os salários e as pensões mais baixas terão maiores aumentos, regulariza o processo de evolução na carreira de funcionários de diversos serviços, beneficia mais de 3 mil nove pensionistas do regime não contributivo, passa a ser um total de 25.680 idosos, representando uma despesa anual de 1,8 milhões de contos, 1,8, não são escudos, 1,8 milhões de contos, que são um valor muito importante e se afirma a nossa ambição social. Mas é preciso recordar que antes da pandemia já tinha havido a tradução salarial e das pensões, 2,2%, superior à inflação acumulada, o aumento do salário mínimo nacional de 11 para 13 mil, o aumento do valor da pensão social de 5 para 6 mil, duplicação da pensão a idosos da diáspora, isso é uma questão muito importante, mas também regularização de dependências relativas aos estatutos dos funcionários públicos, às reclassificações, promoções e progressões, mas também subsídios que implicaram despesas em montantes de centenas de contos. Estas medidas tiveram impacto e têm impacto no aumento da massa salarial. A massa salarial em 2022, compartilhamento em 2015, registra um aumento de 32,7%. O salário médio teve um aumento de cerca de 16,8% entre 2016 e 2021. Temos todos, todos os órgãos de soberania, estar atentos as propostas aparentemente simpáticas da oposição, mas se coloquem em causa o déficit e a dívida pública e a sustentabilidade das finanças públicas, um ativo que deve ser preservado a todo custo. É preciso também muito cuidar com as narrativas fáceis quanto à restauração da administração pública para reduzir custos, porque as despesas com impacto têm a ver com salários e transferências, o que implicaria havendo redução da despesa pública, redução substancial do pessoal afeto à máquina pública, congelamento da atualização salarial, promoções e reclassificações, nós vivemos isso até 2015, com custos deixados na ordem dos 4 milhões de contos. Também implicaria uma redução do nível de serviço com congelamento de recrutamento de professores, médicos, enfermeiros, polícias, juízes, magistrados, etc. Portanto, temos de ter muito cuidado com esta narrativa porque nós temos de melhorar o nível de serviço público prestado em vez de diminuir-o. E o foco deve estar na eficiência dos serviços prestados às empresas e aos cidadãos pela máquina pública, na qualidade, no profissionalismo, na ética e nos valores reformistas. Quanto à inclusão e coesão social, nós somos o governo mais ambicioso em matéria da promoção da inclusão e da coesão social. Nós duplicamos o estado social em menos de 6 anos. Duplicamos a dimensão do estado social em menos de 6 anos. Nenhum outro governo terá feito isso na história econômica de Cabo Verde. Os dados são indesmentíveis, os factos são factos e cada um pode comprovar esses dados. A taxa de cobertura da petição social do regime contributivo e não contributivo em 2016 era de 43,6%. Aumentou para 51,4% em 2020. Em 2016, 43,6% em 2020, 51,4%. É superior à média mundial, que é de 46,9%, também em 2020. E muito superior à média africana, que é 17,4%. As precessões familiares ou por crianças a cargo abrangeram cerca de 42,3% das crianças menores de 15 anos. As precessões por invalidez chegaram a 52,7% das pessoas com deficiência grave. cerca de 70% da população idosa com 60 anos ou mais beneficiou de pelo menos uma prestação pecuniária, violice, invalidez ou sobrevivência. Esta evolução e níveis de proteção social são resultados da política de inclusão social e segurança social desenvolvidas pelo governo de Cabo Verde com o suporte de toda a nação cabo-verdeana. 2023 dá continuidade às medidas de políticas de inclusão e coesão social e reforça-as com a criação do Fundo Mais Alimentado com participação nas receitas de taxas turísticas e de outras contribuições para o financiamento de projetos destinados à erradicação da pobreza extrema. Nós temos uma proposta a fazer conjuntamente eu e o Ministro da Família e da Inclusão Social para que aloquemos uma parte substancial das taxas arrecadadas com a tramitação de pequenas encomendas para o Fundo Mais também para permitir que tenhamos mais meios para erradicarmos a pobreza extrema. É a ambição deste governo erradicar a pobreza extrema no horizonte de 2026. E tudo faremos para que isto aconteça. É um compromisso do governo e de toda a nação cabo-verdeana. Mas ao nível da inclusão estamos a falar de cerca de 3,8 milhões de contos a investir no próximo ano no Orgamento Social de Inclusão, nos cuidados a crianças e adolescentes e idosos e pessoas com deficiência, na igualdade e equidade de género, na subsidiação do ensino pré-escolar, na isenção do pagamento de inscrições de propina no ensino básico secundário, na isenção de inscrições de propina no ensino básico secundário superior e na formação profissional para pessoas com deficiência, mas também na ação social-escolar e no acesso à arte e à cultura, mas também na redução da taxa do IVA sobre a água e eletricidade que baixou de 15% para 8%. A taxa social de água e energia com desconto de 30% sobre a fatura de água e 50% sobre a fatura de eletricidade. Portanto, 30% de desconto sobre a fatura de água e 50% de desconto sobre a fatura de eletricidade para as pessoas que estão no cadastro social nível 1 e 2, aquilo que se chama de tarifa social de água e de energia. Acesso à rede de água e desgotos e a instalações sanitárias a famílias mais pobres e vulneráveis através da afetação de recursos do Fundo de Ambiente em todos os municípios. Isenção de taxa moderna na saúde, subsidiação para aquisição de habitação própria, habitação social e habitar. Portanto, este é um orçamento verdadeiramente solidário e verdadeiramente comprometido com a eliminação da pobreza extrema no horizonte de 2023. Mas, este orçamento também acotela a estabilidade macroeconómica porque ela é fundamental para a promoção da confiança na nossa economia. Como todos sabem, até 2019 nós estamos numa boa trajetória de consolidação orçamental com redução do peso da dívida pública no PIB. A pandemia e a crise da pandemia descontinuou essa trajetória em Cabo Verde e em todo o mundo. Mas importa que referir que por questão de coerência que o essencial da dívida pública hoje resulta de recursos utilizados pelo governo de Cabo Verde antes de 2016. Foi um período em que a dívida pública em prestagem do PIB mais cresceu. O quadro ao nível do serviço da dívida pública agravou-se agora com o início do pagamento da dívida contraída ao abrigo do programa Casa para Todos e sabemos quando é que esta dívida foi contraída. Precisamos coerentes, mas temos uma dívida sustentável porque constitucional e Cabo Verde é cumpridor das suas obrigações e estamos a preparar agora a montagem de fundos climáticos enquanto novas modalidades para a gestão da dívida externa. Portanto, a nossa prioridade é por uma consolidação fiscal gradual e favorável ao crescimento com salvaguarda da proteção e inclusão social para colocar a dívida pública numa trajetória descendente e manter a trajetória de sustentabilidade. Este é o compromisso que nós assumimos com os nossos concidadãos, com a Nação Cabo Verdeana mas também com todos os nossos parceiros. Este programa baseia-se nas prioridades do governo e não em nenhuma imposição de qualquer parceiro internacional. Mas é importante dizer que nós estamos a apostar de forma decidida na retoma econômica. Estamos a ver os sinais. Os sinais são altamente animadores. Temos de ser otimistas, com as cotadas dividas mas temos de reconhecer que os dados são animadores e as empresas têm de estar a contar com forte engajamento do governo na gestão das crises, no fomento empresarial e no ecossistema de financiamento. O orçamento de Estado para 2023 reforce o compromisso com a retoma econômica. Linhas de crédito num montante de 9 milhões de contos para o reforço da tesouraria e crédito ao investimento com prazo máximo de 10 anos de pagamento, taxa de juros de 13,5% ao ano e 6 meses de carência. Linhas de crédito específicas para as startups, economia agrária, pesca semi-industrial mas também microfinanças. Reforço da capacidade financeira da Procapital e início do funcionamento do Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado mas também reforço da ProGarante para operações de garantias. Temos incentivos fiscais e financeiros vários para investimentos e temos um quadro muito competitivo para o fomento empresarial nacional mas também para o fomento empresarial da nossa diáspora com a aprovação do Estatuto do Investidor Imigrante. O ecossistema de financiamento de qualificação profissional e de estímulo e incentivo à inovação foi reforçado mas também estamos a apostar no reforço da atração do investimento de direitos estrangeiros e no investimento em infraestruturas por parte do governo para que possamos promover a confiança da parte dos privados para que investam e estamos a ver os resultados que estão a ser traduzidos na dinâmica de crescimento da economia caverdiana. Investimentos importantes públicos e privados estão em curso e para arrancar em 2023 ao nível do PRA das infraestruturas mas também nos vários projetos privados que estão em papel e que deverão iniciar no próximo ano. mas estamos também a rever o sistema tarifário e o contrato de concessão dos transportes marítimos estamos a melhorar o nível de serviço ao nível dos transportes aéreos com a aprovação da legislação que regula a obrigação do serviço público e estamos também a melhorar toda a infraestrutura em matéria de promoção da conectividade ao nível da internet e de banda larga e vamos introduzir a internet com bem essencial no próximo ano para podermos também promover a inclusão digital vamos continuar a investir no programa o personal turismo na agricultura na transição energética para garantir que consigamos atingir a 50% da penetração das energias renováveis em 2030 e valores acima dos 80% a partir de 2040 vamos continuar apostar na transição digital seja no setor privado como também ao nível da própria governação seja central como também municipal e vamos continuar com os programas de formação profissional de estados profissionais e de empreendedorismo para podermos também melhorar a nossa capacidade em matéria de redução do desemprego do desemprego jovem e promoção do emprego digno e de oportunidades em Cabo Verde e nas ilhas de Cabo Verde o que estamos a fazer nessa área é alargar a oferta de qualificação profissional mas também é robustecer o ecossistema de financiamento para jovens empreendedores vamos colocar a Casa do Empreendedor a funcionar para termos aqui um quadro institucional mais perto dos jovens e dos empreendedores estamos a trabalhar na criação de um banco para a promoção do empreendedorismo jovem com a parceria do Banco Africano de Desenvolvimento e nós pensamos que tudo isto vai no fundo também promover a confiança para além da estabilidade de rendimentos que estamos a promover para além da confiança que estamos a promover na economia nós também queremos criar aqui um quadro de oportunidades para os nossos empreendedores sejam eles jovens empreendedores ou empreendedores mais consolidados ao nível das micro pequenas médias e grandes empresas caros jornalistas e profissionais de comunicação social para terminar e quanto ao artigo da lei relativo às viagens e no quadro da política de contenção das despesas públicas e do alinhamento com as melhores práticas internacionais o Governo propôs e o Parlamento aprovou que apenas o Presidente da República o Presidente da Assembleia Nacional e o Primeiro-Ministro devem ser assegurados viagens na classe executiva ou equiparadas como regra portanto a esses titulares o Governo e o Estado de Cabo Verde devem assegurar viagens na classe executiva ou equiparada e para os mais titulares dedicados políticos ou equiparados a deslocação por via aérea poderá ser feita na classe executiva se a viagem tiver a duração superior a 4 horas e 30 minutos 4 horas e 30 minutos ou mais classe executiva menos de 4 horas e 30 minutos classe econômica o Governo apresentou proposta ao Parlamento que nós pensamos que é uma boa proposta contém as despesas moraliza as despesas e vai na linha daquilo que são as melhores práticas a nível da Europa o Parlamento aprovou a proposta o Presidente tem dúvidas quanto a sua legalidade e nós como é evidente temos o dever de respeitar a decisão que os órgãos competentes verem a tomar sobre essa matéria e o Governo em função da decisão dos órgãos competentes ajudará em conformidade e eu peço também que todos os demais órgãos de soberania farão o mesmo quero terminar com a palavra de confiança caros cavarianos confiemos em nós próprios confiemos no futuro desta nação confiemos em Cabo Verde que nós temos dado provas da nossa resiliência somos um povo empreendedor somos um povo resiliente somos um povo capaz e seremos capazes de enfrentar os desafios nós temos vários desafios à nossa frente mas nenhum deles é intransponível todos os desafios estão ao nosso alcance como uma nação unida uma nação forte e engajada seremos capazes de enfrentar todos os desafios e de colocar Cabo Verde na rota de crescimento inclusivo e de fazer de Cabo Verde um país sem pobreza extrema no horizonte de 2026 com uma economia forte uma economia pujante uma economia moderna e uma economia diversificada que 2023 seja um ano de muita paz de muita confiança e que sejamos todos Cabo Verdeanos e todos os povos de todo o mundo cada vez mais felizes também em 2023 muito obrigado